Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente recebe na live Superbósco Já vou colocar aqui o nosso convidado Yudi Tamashiro Vai tá batendo um papo aqui comigo O Yudi já tá pronto Vou fixar aqui o comentário E ele vai tá batendo um papo Falando de tudo que Deus tem realizado na vida dele Lançamentos aí também que chegou O Jerez já tá aqui com a gente Jerez tamo junto Aguardando só o Yudi entrar Pra gente começar esse papo aí Top com ele Que se converteu há alguns anos Alguns poucos anos Ele vai tá contando um pouco do testemunho dele Compartilhando aquilo que Deus tem feito Na vida, no ministério dele Todo mundo que tá chegando aí Você que ainda não conhece o trabalho do Yudi Já tem duas canções aí disponibilizadas Em todas as plataformas digitais Então se eu fosse você Corria na sua plataforma digital preferida Já ouvia as músicas do Yudi E adicionado, é claro Na sua playlist Que é essa dica que eu sempre deixo pra vocês Já toquei a música do Yudi Essa semana lá no nosso programa de rádio Super Góis Piano A Na rádio Betel FM Aqui do Rio de Janeiro 98,7 Quero agradecer também a galera da RPM Mandar um abração aí Pra toda a equipe Tô assinando aqui, ó Tá aí Larissa Tá aqui a Nubia Roberto também tá aí ligado Aberto aí de casa Vamos aguardar aí O Yudi chegar Pra gente poder falar aí Com eles Tudo que Deus tem realizado A gente acompanha a carreira do Yudi, ó O Yudi já chegou A carreira do Yudi já Há algum tempo É falado aí na vida dele Simbora O Yudi tá entrando aqui Deixa eu aumentar o volume Fala aí, Yudi Beleza, mano Seja bem-vindo aí O Super Rótico Galera Aquilo que eu sempre faço No começo da live Vou desativar os comentários Pra vocês conseguirem visualizar melhor O Yudi Em determinado momento da live Eu abro aqui os comentários Pra você poder deixar a sua pergunta Vou desativar aqui O Yudi tá aí tomando café O Yudi Ela reescreveu Daqui a pouco Três horas entra no ar Já volto Calma aí Eu vou pro Camarim aqui Que eu tô aqui na RedeTV Camarim, calma aí Beleza Fala no corredor aqui Tá de boa Simbora Como que tá essa corredia, cara? Você tá fazendo agora Projama na RedeTV Programa de prêmio Tô aqui na RedeTV Daqui a pouco eu vou gravar Deixei até no fiado ali Não vou nem pagar agora Vou pagar até depois Tão tomando cafezinho Tá em casa É bom que Nossa, obrigado, viu? Tô brigadinho E aí, Nathanael? Peguei Juju aqui, ó Me arrumou um carregador portátil Aê, Juju Deus abençoe Que é, Maurício Tamo numa live aqui, meu Ah, tá live? Aí, ó Dá um oi aí pra todo mundo Pessoal super gospel Ah, bora Um beijo Um beijo Tão junto Bom Tô chegando aqui no camarim E a gente já começa a nossa conversa Vamos até nesse tempo, cara Na RedeTV Calma aí Beleza Tá o corre aqui, hein, meu Imagina, gente O Yuri pegou aí Dia de gravação Dia de live Imagina a correria Deixa eu ver aqui Tô chegando Vamos ficar juntos Vamos ficar juntos Chegando Galera que tá chegando aí Tô te ouvindo Bom demais Bom demais Tô colocando aqui Porque tava acabando a bateria Beleza Bom Ah, e agora sim Agora vamos Trocar nossa ideia Simbora Mano Como que tá sendo esse tempo aí Pra você na RedeTV Você que tá desde pequeno Na televisão, né, Yuri Começou ali no Raul Gil Pequenininho ainda Depois passou ali Código de fama Depois de Código de fama Começou a sua carreira aí De apresentador E agora você tá na RedeTV Como que tá sendo pra você Esse tempo aí na RedeTV Bom, pra mim tá sendo Uma experiência muito Feliz, assim Eu tô curtindo demais Cada Cada programa Cada experiência Que eu tô tendo aqui Tá sendo Novidade Pra minha vida Porque antigamente Eu fazia as coisas Meio que Eu não dava tanta A importância Sabe? Tudo se tornou importante Na minha vida hoje em dia Né? O meu trabalho O meu relacionamento Com as pessoas Com a minha família E tal E agora eu consigo ter noção Das oportunidades Eu consigo ter noção De todas as coisas Porque Trabalhar na TV A fama Dinheiro Todas essas coisas Apareceram Muito cedo Na minha vida É, então tipo Eu não tinha muita noção O que que era Uma oportunidade Eu encarava como Ah, beleza Mais um trabalho Entende? Hoje não Hoje é nítido Assim Todas as coisas Que vem acontecendo Depois que eu me posicionei Em Cristo Mano Eu assistindo Estudar um pouco Dessa história Já conheci Obviamente Desde o código Fama Todas as histórias De entrevistas Mas hoje eu fui Me aprofundar um pouco mais Assistir o seu testemunho E é muito interessante Ver a construção Do propósito de Deus Na sua vida Você passou Você em pouca idade Você tem 28 anos Faz agora É, dia 4 de agosto Eu fui olhar O dia 4 de agosto Tá pertinho aí Do seu aniversário E você vê Que em tão pouco tempo Ali de vida Você tem uma história Assim Um testemunho muito lindo Do que Deus realizou E de como foi O propósito Você falou que tudo Veio muito cedo Na sua vida A responsa Veio muito cedo Na sua vida Eu vendo você falar Que de um momento Pra outro Você virou ali O chefe da casa Você virou ali Tendo que Seus pais Tiveram que se dedicar A sua carreira Porque você era Uma criança Então tem que estar Sempre acompanhado Ali de um responsável E a coisa foi crescendo Em determinado momento Na sua vida As coisas já não estavam maneiras Você estava indo Por um caminho Que não era um caminho maneiro Eu vi você falando Sobre a questão De você sair Da gravação Do Bom Dia E Que a galera A galera é fã Do Bom Dia Te enchem a paciência Falando Playstation O Playstation O legal que é a história A história não se apaga É legado Está marcado Na tua história Mas assim Conta um pouco Pra gente Desse seu processo A gente vai falar Também de música Vai falar de lançamento Mas eu acho Que é assim É um marco É uma virada Na sua vida O que Deus fez Então conta pra gente Como foi esse processo Ali em paralelo Com o Bom Dia A vida que você Estava levando Nos bastidores Bom Na verdade é assim É A fama A fama Ou trabalhar Na televisão Nunca foi o problema O problema é Quando você Recebe a fama Quando você Recebe a grana Quando você Recebe a liberdade O que fazer Com tudo isso Né E teve um momento Da minha vida Que eu só queria Usufruir De tudo isso Pra mim E tipo Curtir Coisa que na minha cabeça Era que Eu precisava ir pra balada Eu precisava sair Eu precisava ter minha liberdade Eu precisava curtir O que eu queria curtir Da maneira que eu Que eu quisesse E acabei ficando Meio que perdido Em tudo isso Sabe Porque Todo artista Recebe um dom Dado por Deus E Todo dom Tem o porquê Né Tem que ter uma entrega Pra quem Tem o propósito Exato Tem que ter um propósito A fama Sem um propósito Ela só te afunda Ela te coloca Num túnel Que não tem mais volta Sabe A não ser Jesus Cristo Aparecer e falar assim Volta Esse é o caminho Sabe Então eu me encontrei Nesse 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 espaço Não tinha Mais o que fazer Com tudo aquilo Eu não sabia mais Onde estava a felicidade O que que era a felicidade E o que que E Eu estava construindo Da minha carreira Estava construindo Da minha vida pessoal Enfim Acabei Fiquei muito Eu fiquei muito perdido E tudo Tudo Eu perdi assim A vontade Sabe De produzir Já não tinha aquele prazer De estar fazendo O propósito Realmente Estava bagunçado Na sua cabeça Exato Exato E eu comecei A procurar felicidade Em outras coisas Né E Foi aí Que eu ficava Indo pra balada Demais E aí Casa de prostituição E aí Levava as meninas Pra minha casa Aí foi Eu faltava em trabalho Porque eu estava bebendo Aí que Sabe Essas coisas Acabaram Demontando Mais o meu caminho Mas ok Se foi Algo que Foi algo que eu passei E eu encaro Que Encaro que foi importante Também Eu Ter esse contato Com o mundo Que dizem Que é felicidade Mas na verdade É uma falsa felicidade Né E aí Depois que eu tive Esse total entendimento Que A felicidade Estava no meu trabalho A felicidade Estava na minha família A felicidade Estava nas pessoas Que queriam o meu bem Fez todo sentido Que nada mais é Do que a felicidade Estar em Jesus Cristo Aquele que crê Né E aí Tudo mudou Tudo mudou Eu achei Muito interessante No testemunho Que eu ouvi Você falando Que você tinha ido Fazer um show Parece que Em alguma boate Em algum lugar E foram muito jovens Pra levar uma bíblia Pra você Não foi isso? Não foi o que aconteceu? Eu tava Eu fui Depois que eu saí Do Bom de Companhia Eu comecei a fazer show Na noite E um desses shows Aqui Existe ainda Essa casa Mas trocaram o nome Hoje é Santo Cupido Em São Paulo Uma casa bem famosa E antigamente Era Bar 18 E eu Tocava toda semana Eu tinha a minha noite lá E uma dessas noites Eu cheguei E tinham três jovens Na porta da balada Três jovens Terno e gravata Aí eu falei Mano Tá estranho esse negócio Aí quando eu cheguei lá Pra O que eu mandei aqui Na noite Terno e gravata Tá ligado? Três crentes lá Aí eu cheguei na porta Os caras viraram E falaram assim Yudi Deus quer falar com você Quer que eu te entregue Essa bíblia E é isso Aí eu falei Mano Faz o seguinte Entra aí na balada Que eu tô atrasado Com o jogo Eu tô tendo uma balada Muito louca Não? Tu não achou isso Muito louco não? Na hora? Ah, eu achei louco demais Eu na época Eu tô tendo uma balada É muito assim, cara Deus quis te pegar mesmo Deus foi a mão Até onde você tava Pra te encontrar, cara É, eu tava no canoblé Então eu sabia que o mundo espiritual existia Eu tinha o conhecimento Eu já via o espírito se manifestando em várias partes Principalmente na minha família e tal Então pelo menos o mundo espiritual sabia que era vivo Entende? Então quando ele falou de Deus Eu sabia que tinha algo mexendo ali com a minha vida E aí eles entraram na balada Quando eles entraram na balada Eu cantei no meio do show Eu fazia a hora da tequila Então no meio do show eu fiquei muito louco Quando acabou o show eu fui falar com os moleques E os moleques, meu Deus tá falando que precisa te entregar uma palavra Eu falo, mano, faz o seguinte Me entrega aí essa Bíblia Deus abençoe Eu também amo vocês Amo a Deus E é isso e pronto Aí eu fui pra outra balada Peguei umas meninas E enfim, levei pra minha casa e tudo mais E aí no dia seguinte Eu recebo a mensagem da Priscila A Priscila me chamando Pra me entregar uma corrente Que na época era uma correntinha de uma chave Lá do Bola de Neve E falando que Deus me amava Eu falei, Priscila, eu também te amo Eu amo Deus também Obrigado, valeu E a tarde desse mesmo dia E você já conhecia com a Priscila Muito tempo nas gravações E a Priscila sempre evangélica, né? Eu vi você falando que o Vini mais Você zoava ela, né? Que ela tava sempre com a Bíblia Ali no camarim, né? Rolava essas paradas já, né? Essas zoeiras Já, porque a Priscila é de berço, né? E eu não Eu não Não queria saber nada disso E aí o que aconteceu Cara, você tá louca, né? Ali trabalhando com ela, né? Outra vibe totalmente diferente, né? É, é É bem Não era complicado Mas é porque, tipo assim Eu nunca fui uma pessoa ruim, sabe? Eu nunca quis o mal de ninguém Eu nunca Eu nunca Atrasei ninguém Pra conseguir me assustar Só que ela é estilo de vida diferente, né? É Eu Acreditava que Se eu fizesse só o bem Pras pessoas E Enfim Fizesse o pouco Que eu fazia Tava ótimo Sabe? Só que Na verdade Deus levanta Algumas pessoas Pra Umas grandes batalhas Só não sabia Que A minha batalha Teria que ser No mundo espiritual, sabe? Eu achava que eu Não conseguia resolver tudo No braço Enfim Aí nessa tarde O Dodô Que é Trabalhou comigo Anos Apareceu na minha casa Me chamando Pra ir pro Pra igreja E eu falei Ah, mano Não vou na igreja, né, mano Não quero E isso Pra mim Não faz sentido E aí perguntei pra ele Se tinha umas minas da hora Na igreja Aí ele falou Mano, tem várias minas Ganhou você ali, né, cara Eu falei Ah, então eu vou, né, mano De repente Eu encontro Se embora, né Eu vou E aí eu fui, mano Eu fui E ali eu tive um encontro Muito forte, assim Com Deus Você achou até que Não tinha contado Umas paradas pro pastor, né? Suas Isso Eu achava que eu tinha Que o Dodô Que tava comigo Tinha falado, assim Da minha vida Porque bateu demais as coisas Eu acho que todo mundo Que tá num processo Tá conhecendo Esse mundo, né Que é com Cristo Tem esse impacto, né? Nossa, sabia tudo Da minha vida E pá E foi isso que eu senti Mas Tudo ficou muito nítido Na minha mente Passei a enxergar A vida De uma outra forma E E tudo se fez novo Realmente Sabe? Eu tive um processo Assim Eu tive um processo Eu tava Eu sempre fui muito Intenso Eu sempre Fui muito empolgado Eu sempre fui muito 880 Sabe? E eu sempre acreditei Demais No No Tempo rápido Sabe? Mas A nossa conversão Ela é rápida Sim Mas há um processo Pra tudo Sabe? Pra você Se livrar das práticas Pra você É um processo É uma luta diária É um pouquinho De cada coisa Todos os dias É dia pra dia Renunciando Alguma coisa Exato Exato E nesse tempo aí Eu senti a presença De Deus Eu senti uma grande mudança Dentro de mim E eu queria compartilhar Com as outras pessoas Eu queria que os outros Sentissem a mesma coisa Que eu tava sentindo E aí Eu falei Não Deus me levantou Pro meu artístico Eu preciso Tá lá no meio deles Pra divulgar Pra falar Pra Dividir esse amor Só que eu não tava Preparado ainda Foi quando eu caí de novo Na noitada Pra cantar pagode Primeiro show Evangelizei Segundo Evangelizei Terceiro Quarto No quinto Eu já tava bebendo de novo E tava com as meninas de novo Sabe A gente tem que ter Essa clareza Na Na nossa mente Que É um processo É um processo Se você é viciado Em drogas Se você é viciado Em prostituição Se você é viciado Nessas coisas É É um processo Aquele que tá de pé Cuidado porque não caia Diz a palavra Né E E assim Eu creio Eu creio que Deus me levantou Pra essa geração Eu creio que Deus Me levantou Principalmente Pra eu tá aqui Na televisão Pregando a palavra de Deus Mas Ele me deu essa oportunidade De eu tá de novo Na televisão Porque Ele sentiu Que o filho dele Tava preparado E hoje realmente Eu me sinto mais preparado Porque Depois que eu caí Eu E eu quis voltar Pro mundão Eu não conseguia Já não fazia mais sentido Eu já não sentia paz Eu já não sentia A mesma felicidade E aí foi quando eu entendi Que a primeira vez Eu tinha ido pela dor E depois Eu entendi Que eu não fazia mais parte Desse mundo E E E aí ficou claro Aquela escolha que eu fiz Não tem mais volta Mas Me leva pra um Pra um lugar bem maior Do que é esse Que a gente vive Sabe E outra Uma das palavras Que eu acho que é bonito Foi o lance Da sua família A sua família Ninguém Era Era evangélico E todos De alguma forma Foram alcançados Pelo amor de Deus Através também Da sua convenção E na sua trajetória Estudando Um pouco A sua vida O quanto você Era ligado De alguma forma Com seus parentes Você sempre ajudava Primos Que estavam De uma vida Torta E você estava Sempre chegando junto Querendo ver o melhor E nesse momento Que você conheceu O melhor amor E o maior amor De todos Que é o amor de Deus Você compartilhou E a sua casa Foi alcançada Pelo amor de Deus É É um outro lance Muito interessante Pra quem está ouvindo A gente agora E que de repente Ainda não Teve esse encontro De repente Já ouviu falar Como você Já tinha ouvido Falar antes Mas chegou Um momento Que Jesus Foi te encontrar Né Jesus Foi te encontrar É Que na verdade Eu vejo Muita gente É Isso eu estou falando De pessoas próximas Né Não estou Abrindo Ah Todo mundo é assim Não Estou falando De uma intimidade minha E algo que eu vejo Sinto e compartilho Existem Muitos Muitas pessoas Levantando a bandeira De Cristo Isso eu acho Maravilhoso E falando Divulgando Falando Mas Eu sinto que a prática Fala muito mais do que a teoria Mais do que a inteligência Em cima daquilo que é pregado Né Então Esse processo Da minha família Essa mudança Realmente foi Não só Por mim Foi pelo meu primo Foi pela minha irmã Pela minha mãe Pela A minha prima Os meus tios Então hoje Grande parte da minha família Está convertida Qual foi a reação Dos seus pais Por exemplo Eles conheciam você Sabendo a vida louca Que você levava Quando você chegou E abriu pra eles Que teve um encontro com Deus Como que foi a reação deles Na verdade Eles Ficaram mais tranquilos Né Ficaram bem felizes E tal Só que eles achavam Que isso ia ser Um negócio só passageiro Sabe Que eu sempre Fico Fazem três anos Vai pro quarto ano Agora Eu convertido Mas Posicionado mesmo Em Cristo Que eu digo Fazendo a obra Da forma que Está ali na Bíblia E eu Seguindo A risca Tudo Santidade Em tudo Fazem uns Onze Onze meses Assim que eu Estou firme Realmente Que você abrir E falar assim Ó meu Está aqui minha vida Eu não vou me vergonhar Lógico A gente comete pecados Mas assim Sem perceber Sem perceber Sabe É uma mudança Assim E tal Mas aquele Aquele pecado gritante Que fale Ah não Não está Servindo Para Para o meu exército Não Não Mas Assim A minha família Ficou bem feliz Bem feliz E A minha família Eu digo Aqueles que vivem comigo Que moram comigo Só É ali É ali que você vai ter a base E você vai ter o apoio Para continuar firme Na presença de Deus Sabe São essas pessoas Que vão estar com você Independente De que Que você caia Você caiu O seu pai O seu pai Sua mãe Ou sua irmã Aquele que tem Ou alguém Que te criou Alguém que batalhou Para te dar o melhor Vai estar com você Sabe E mesmo que Seu pai Sua mãe Te abandone Deus está lá Entende Amém Amém Então É basicamente isso É isso Eu acho que Muita gente Quer um resultado E rápido Mas não faz por onde Sabe Não faz por onde E tem muita gente Que está fazendo por onde Mas ainda Ainda está com aquele sentimento Por que não agora Não vai ser agora Vai ser no momento Que ele quiser Que vai acontecer Existe todo Um caminhar Existe todo um trilhar Ali De coisas que precisam Ser deixadas para trás De coisas que tem que ser Colocadas em prática Como você falou aí A pessoa não faz A sua parte Então Nesse processo Deus está sempre No controle E na condução De tudo Mas a gente Tem que correr atrás Para buscar Mais a presença de Deus Buscar essa inspiração E isso É uma parada Muito legal De ver a sua família Realmente alcançada Pela presença de Deus E essa canção Que eu lançou agora Esse single Que é o Bom dia Sem companhia Que é um single E é biográfico É a tua história Literal Fala para a gente Um pouco Dessa música Também Certo pelo certo Que você já Mas agora Essa canção Que você está trabalhando É uma canção Que fala Da sua família Fala do teu primo Fala dos momentos Na televisão E é uma Música forte E eu vi você Falando em outro ano Muito maneiro Que é assim Deus te chamou Para atingir Um público Descrito Sim É você que está Preocupado Com a massa Você está Preocupado Para onde Deus te chamou Para falar Para essa galera Para levar Calvador Sim Toda obra Que eu estou Construindo Que eu estou Levantando Na verdade Deus Está levantando Ele falou muito Muito claro Dentro de mim Que você não tem Que atingir a todos Você tem que atingir Aquelas pessoas Que eu coloquei Na sua direção E aquelas experiências Que eu coloquei Na sua vida Para você ter autoridade Para atingir Essas pessoas Entende? Então É Eu podia Ter feito Uma música Bem mais comercial Essas Igual É Há muitos Eu não estou criticando Mas Deus Levanta Cada um Para um trabalho Cada um Tem uma identidade Né, cara? Isso Exatamente Exatamente Mas Deus Colocou Algo no meu coração Bem específico Você Vai falar Com Aqueles Que estão Dentro da comunidade Aqueles Que estão Tendo problema Com bebida Problema Com a família Com um familiar Que foi preso Hoje está solto E continua Desviado Aquele Aquele Que está Dentro da família Lutando Para que todos Estejam com o mesmo Pensamento Servindo a Cristo Então Deus Colocou isso No meu coração Então é basicamente Isso que eu venho Me empenhando Sabe? São músicas Direcionadas A um público E Com uma linguagem Para aquele público Sabe? Eu vejo Eu vejo isso Também nas palavras Pregadores A palavra É única Mas hoje A gente está Muito acomodado Através da tecnologia Através da facilidade Que a gente tem A gente não quer Botar a nossa cabeça Para funcionar E entender Algumas palavras Que complicam mais A nossa cabeça Sabe? Se eu for ver Um Pregador Se ele começar Com muita palavra Difícil Eu não vou entender nada E aí eu fico Com preguiça E saio Entende? Agora se eu boto Um Cláudio Duarte Eu vou entender Perfeitamente E eu recebo Aquilo Vai dar uma Gizada boa Também Entendeu? Então assim Deus falou muito Comigo Falou Eu quero que você Fale com esse público Você vai colocar gíria Meu filho? É desse jeito Que você entende A minha palavra Você vai colocar gíria Entende? Ah, mas Muitas pessoas Não vão entender Eu acho isso Muito massa Porque O campo É grande A seara É grande E cada um Na sua área A gente falou aqui De identidade digital Você tem a sua forma De se comunicar Deus te deu Um campo De atuação Você tem uma voz Na sociedade Grande Você tem A TV Você tem suas redes sociais Para você expressar E para você poder Falar o evangelho Da sua maneira Isso é muito maneiro Hoje A sua vida foi transformada E através da forma Que você se comunica Através Daquilo que Deus Tem te dado Outras vidas São alcançadas Sim É basicamente isso Assim Eu não Eu Eu sou do inverso Né O que eu pedi Para Deus Foi Eu quero fazer a tua obra E pronto Famoso Eu já sou desde criança Dinheiro As coisas vieram Para mim Desde novo Atenção Eu sempre tive Agora Eu estou servindo a Cristo E essas Músicas Esse trabalho Esse ministério Que Deus está me entregando É para ele Entende? Tanto que eu pedi Para Deus Deus Eu quero um emprego Fora A A igreja Para eu conseguir Pagar minhas contas E que lá na frente Eu não desvi Sabe? Me preocupo Mais em fazer show Para ganhar dinheiro Do que fazer show Para Atingir as outras pessoas Com a palavra de Deus Então isso está muito nítido Na minha cabeça A visão está muito clara Está muito clara Está muito claro Entende? Mas também está muito claro Se Deus Eu posso estar com um programa Ganhando muito bem Aqui dentro Da emissora E se Deus se levantar E falar assim Yudi Larga tudo E Vai pregar A palavra Eu vou ter que fazer Entende? Porque Oi? Ao vivo? Eu vou ter que ir Porque eu vou ter Eu sempre Entrei ao vivo Na Sonebrão Desculpa Desculpa Hoje eu já gravei Já Dei essa pausa Para fazer essa live E agora Vou ter mais dois programas Para gravar Hoje ainda A gente entra ao vivo Mas Meu É basicamente isso O que eu tenho Para compartilhar Com todos Aqui É que Eu estou muito Firme Do que Deus Me chamou Para fazer Sabe? Que é Para seguir Ele E pronto Acabou Independente Da área Que eu esteja Independente Dançando Cantando Ou fazendo Se ele colocar No meu coração Que é para eu cantar Eu vou cantar Se colocar Só é para dançar Eu vou dançar Se é para pegar Se é para pegar Eu vou pregar O Brasil Está aí para provar Que foi Uma parada Muito maneira Que aconteceu Na tua carreira Também Você foi O vencedor Eu sei que é Muito assunto Gente Você que está assistindo Vocês vão Perguntar mais coisas Mas a gente vai Encerrar A nossa live E o Que Deus te abençoe Demais Mano Te fortalecendo Te enchendo Da pergunta De Esses anos Da gente Vamos para a ordem Beleza? Tamo junto Vamos fazer Uma foto Vamos fazer Aquela foto De print Agora Ah tá Beleza Calma aí Vou colar Vou colar Aqui no estúdio Calma aí Que tem uma Iluminação melhor Ah show de bola Aqui ó Rede TV Mostra aqui Para o pessoal Aí ó Geral Trabalhando Aí no jornalismo Geral Aqui Aí eu estou indo Jornalismo Aqui a gente Estava fazendo Usando esse estúdio Só que agora Não usa mais E Agora A gente usa O estúdio maior Que tá lá No canto Enfim Mas Vai fazer a foto? Vambora Vamos lá Valeu mano Foi Tamo junto Deus te abençoe Abração aí Para o Gerê Para a galera Dando RPM Tamo junto Meu mestre Tamo junto Deus te abençoe Valeu Meu irmão Galera Obrigado pela participação De vocês A live Tá salvo Aqui no nosso IGTV Para vocês poderem assistir depois Valeu galera Valeu IUD Abração É nóis Valeu